Música No ano do bicentenário da independência no Brasil, uma mulher lidera um dos projetos comemorativos desses 200 anos. Carioca, nascida em Botafogo, aluna ilustre do Colégio Pedro II, ela foi pioneira na concepção de espetáculos de música clássica em formato cênico e está resgatando obras raras e inéditas de Dom Pedro I e diversos outros compositores da época na turnê A Música da Independência. Ela também é criadora do portal Música Brasilis, importante veículo de resgate e divulgação de obras musicais de compositores brasileiros, uma referência da música clássica. Nossa convidada de hoje é uma das mais aplaudidas artistas brasileiras e premiada internacionalmente, a cravista Rosana Lanzelotti. Rosana, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Perfil. Eu queria começar esse programa com você contando um pouquinho para a gente da sua trajetória junto à música e que, pelo que eu entendi, não é uma escolha simplesmente, é uma coisa que vem um pouco de berço também, né? Muito bom estar falando com você e com todos os ouvintes da TV Alerje. Uma grande alegria poder falar um pouco do Música Brasilis e também da minha trajetória. Eu comecei na música pelas mãos da minha mãe, porque eu acho que é muito pouco comum que uma criança busque tocar um instrumento, a não ser que aquilo lhe seja oferecido. E minha mãe teve essa preocupação com os quatro filhos, ela vinha de uma família que tinha músicos amadores, eu tive um antepassado por parte de mãe que foi compositor no século XIX, Saldanha da Gama, também por parte de pai. Meu pai, que é vivo até hoje, é músico amador, toca harmônica, tocou vários instrumentos de sopro. Então, o gosto pela música sempre esteve entre nós. E assim que nós podíamos, a mamãe, então, nos encaminhava para uma aula de musicalização, uma aula de piano. E foi daí que eu comecei a minha ligação com a música. E durante toda a minha, digamos, existência, eu também procurei uma profissão que me desse o sustento que, às vezes, a música clássica no Brasil dificilmente dá. Então, eu optei por fazer duas faculdades complementares, digamos assim. Fui para fazer bacharelado em piano na UFRJ, mas, ao mesmo tempo, cursei engenharia na PUC, porque eu achava que ser engenheira, naquele momento, seria, digamos, uma forma de ter um emprego garantido, ter uma renda boa recuperação. Mais seguro, né? Exatamente. Bom, da engenharia eu fui para a informática e fiz mestrado e doutorado, também na PUC. E as duas carreiras, música e informática, digamos assim, ocuparam a minha existência durante quase toda a minha vida. E todo mundo achava aquilo esquisito, porque, a princípio, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, mais recentemente, os neurocientistas, com os exames de ressonância magnética, descobrem que a prática de um instrumento desenvolve áreas no cérebro, principalmente quando se é criança, que são muito úteis para programar computadores, para fazer o que se chama as funções executivas, estabelecer analogias, classificação. Então, é muito comum, e eu encontrei vários pesquisadores em informática durante a minha carreira nessa área, que também tinham a música como segunda atividade. Então, durante muito tempo, essas duas atividades caminharam em paralelo, até que eu pude juntar essas duas competências no Música Brasil, em que eu coloco, então, as minhas competências tecnológicas a serviço da difusão da música brasileira. E você falou que começou, por estímulo da sua mãe, influência, tocando piano, que acaba sendo um meio, um instrumento muito mais comum para o público em geral. A gente conhece muitas pessoas que tocam piano, e o cravo não, não é assim tão conhecido do grande público. Eu queria saber o que levou você a escolher o cravo depois do piano. Foi um acaso que me fez encontrar o cravo num festival de música em que eu fui para estudar piano, e havia um conjunto de jovens da ProArte do Rio de Janeiro, que é uma escola que não existe mais, e combinamos que, quando voltássemos todos para o Rio, estávamos em Teresópolis, iríamos tocar aquelas peças barrocas, que já eram um repertório da minha preferência, digamos assim, no cravo, que era um instrumento para o qual ele tinha sido escrito. Então, eu encontrei com esse cravo na ProArte, e teve uma, digamos assim, uma escolha mútua. O cravo me escolheu, e eu escolhi o cravo. Então, eu acho que foi um encontro fortuito, mas que, na verdade, era um encontro que já estava, digamos assim, preparado na minha história, porque foi uma paixão, e aí eu ainda continuei no piano até me formar na UFRJ, mas aí passei a me dedicar ao cravo como instrumento principal. Esse aqui parece um cravo, mas é um piano forte, é um piano do início do século XIX, uma cópia de um piano do início do século XIX, que tem, como um cravo, ele tem as teclas principais pretas e os sustenidos brancos, mas é um instrumento que já é um piano do início do século XIX. Então, a volta ao piano acontece também com esses repertórios da independência, em que, na verdade, o cravo já estava, digamos assim, relegado aos museus, e o piano havia se tornado um instrumento de teclado principalmente utilizado nas salas de concertos e nos palácios, etc. E você citou, na sua fala, a questão da música barroca. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que caracteriza a música barroca e como é a recepção do público a esse estilo de música. A música barroca, ela tem esse nome, essa denominação, barroco, que vem daquela pérola barroca que é uma pérola imperfeita. Então, foi a música que se praticou mais ou menos do início do século XVII até meados do século XVIII. A gente tende a achar que a morte do Johann Sebastian Bach que foi o principal nome do barroco, marca, digamos assim, o fim do período barroco e o início do classicismo na música. Estou falando de 1650. O que caracteriza a música barroca? Como na pérola barroca, o exagero, as emoções transportadas para as harmonias, harmonias muito, digamos assim, contrastantes, de forma que causem no ouvinte sensações, afetos. A questão da retórica na música barroca é muito presente. É música muito eloquente, porque ela tinha o propósito de maravilhar os ouvintes. Então, quando os fiéis iam à igreja ouvir uma missa, ela tinha que ser acompanhada da melhor música, porque todo aquele ambiente fazia com que a alma dos fiéis se elevasse através, não só do contato com a liturgia, mas também com essa vestimenta musical e também arquitetônica, as igrejas barrocas, elas, digamos assim, nos marcam pela decoração exuberante. No Rio de Janeiro, nós temos dois exemplos, mais de dois exemplos, eu estou me lembrando aqui, temos o Mosteiro de São Bento, temos a Igreja do Oteiro da Glória, temos a Ordem Terceira de São Francisco, da Penitência, igrejas cujo interior é muito preciosamente decorado. Na verdade, essa característica da música é uma característica que se reflete também na arquitetura, como você está dizendo, nas artes plásticas, era uma coisa, esse contexto todo barroco, não é? Exatamente, exatamente. Isso tudo passa a se tornar mais comportado com a chegada do classicismo em 1650, aí nascem Heide, Mozart e outros compositores, então, que vão transformar a música, 1750, vão transformar a música dando um estilo um pouco mais comportado. E o que a gente também pode lembrar desse período da música barroca tem uma característica que pouca gente conhece, que é o que se espera do executante como improvisador, porque o acompanhamento que se pratica no barroco, que é o baixo contínuo, é um acompanhamento em que só a mão esquerda é escrita e a mão direita deve ser improvisada com harmonias indicadas por cifras. É muito parecido com o que acontece no jazz do século XX e XXI, mas só que, obviamente, naquele momento as cifras eram outras. Mas isso também foi uma coisa que me atraiu muito para o cravo, essa capacidade de fazer esse acompanhamento improvisado, que é muito estimulante para um músico, a gente ter também a capacidade de criar no momento em que se está tocando. Isso é muito instigante, é muito estimulante. Isso foi também um dos motivos pelos quais o cravo e a música barroca se instalaram definitivamente na minha vida. E aí, falando de criação, queria que você explicasse também um pouquinho para a gente essa questão dos musicais, os espetáculos de música clássica em formato cênico. Qual é o atrativo do espetáculo musical em formato cênico para o público? Natália, obrigada por essa pergunta, porque realmente é uma questão dos nossos tempos. O público, ele quer participar de um espetáculo completo, um espetáculo em que o sentido da audição seja complementado pela visão. E os próprios musicais, como você mencionou na sua pergunta, são um exemplo disso. Então, ficamos com essa vontade na concepção dos espetáculos do Música Brasile, de levar um pouco disso para a música clássica. De que forma? Convidando grandes atores para encarnar o compositor daquele ano em que estaríamos homenageando o compositor ou que estaria homenageando um momento da nossa história, como é o caso do Dom Pedro esse ano. Então, tivemos Matheus Solano, que encarnou Alberto Nepomuceno em 2014, quando estávamos comemorando 150 anos do nascimento do compositor. Tivemos a atriz Carol Castro, que reviseu Leopoldino em 2016, quando estávamos comemorando 200 anos do noivado de Dona Leopoldina com Dom Pedro. Tivemos o grande Antônio Calone, que viveu Ernesto Nazaré em 2013, e viveu Darius Milho, que foi um compositor que veio ao Brasil em 1917. Então, em 2017, comemoramos 100 anos da vinda dos Darius Milho, e ele encontra e narra o Rio de Janeiro maravilhoso daquele momento, que para ele foi uma grande descoberta e a música dele é influenciada pelo que ele ouve no Brasil. Então, na verdade, esses espetáculos cênicos, nesses espetáculos, o que o ator fala está, de certa maneira, contextualizando e contando a história da música que o público ouve. Dessa forma, aquele repertório passa a fazer mais sentido para o público e, principalmente, para os jovens. Tivemos experiências com espetáculos didáticos, com esse formato, muito tocantes, muito esclarecedoras de como os jovens são permeáveis à qualidade, ao que é bom, ao que é belo, e que sentem falta. E muitos nos dizem, em entrevistas, depois dos espetáculos, por que a gente não escuta essa música nas rádios, na mídia? Porque, realmente, o gosto do público vai sendo formado pela oferta que se tem, não é? E acaba sendo muito comercial também, não é? Exatamente. Então, os grandes selos, as majors da indústria do entretenimento apostam em certo tipo de música e só se ouve aquilo. bom, não que aquilo seja ruim, sem nenhum julgamento de qualidade, mas a questão da diversidade se perde. E até voltando ao barroco, eu me lembro que eu não respondi uma parte da sua pergunta e que tem a ver com o que a gente está conversando agora. Como é que alguém, qualquer jovem que seja, não vai gostar quando ouve as quatro estações de Vivaldi? Não é? Todo mundo gosta. Pode não saber que é música barroca, pode nunca ter ouvido, mas aquilo entra no ouvido e aquilo é gostado por público de qualquer idade. Aliás, 2023 comemora-se 300 anos das quatro estações, da escrita das quatro estações pelo Antônio Vivaldi. Mais um motivo para um novo espetáculo, não é? Sem dúvida. E a gente, falando sobre projetos, você também foi responsável pela série Música nas igrejas. E aí, eu queria falar um pouquinho também sobre esse projeto antes da gente entrar no Música Brasilis e também sobre a questão das comemorações dos 200 anos da independência, mas falar sobre essa questão da música nas igrejas, como é que foi desenvolvido esse projeto, né? E um pouco que mitos ele ajudou a derrubar também? Ah, isso foi uma grande alegria realizada durante 20 anos, foi desde 1993 até aproximadamente 2011, quase 20 anos de sucessos, de espetáculos realizados em todas as áreas, todos os bairros do Rio de Janeiro, mesmo aqueles muito distantes, aos quais, às vezes, eu nunca tinha ido ou não conhecia de perto, como Rocha Miranda, Realengo, Bangu, Santa Cruz, fomos a todas as regiões do Rio de Janeiro, Realengo, já falei, enfim, sempre com uma receptividade por parte do público não informado, que muitas vezes era a primeira vez que estavam assistindo a um espetáculo de música clássica, mas ali também tinha um aspecto cênico da igreja, não é? a igreja é um ambiente ideal para certo tipo de música, elas foram construídas no momento em que, às vezes, não existia nem amplificação, microfone, nada disso, então, muitas vezes, uma acústica maravilhosa, de modo que pudesse ouvir a voz do padre numa missa sem microfone, então, é um ambiente que já tem, digamos assim, uma característica de envolver a música com essa arquitetura apropriada para o que se estava tocando e isso tudo, de novo, faz com que o público receba de uma forma muito, muito calorosa, muito emocionada, quantas vezes vimos pessoas de todas as idades se emocionarem e chorarem com o espetáculo, para a gente também era muito tocante ter esse tipo de experiência e fomos às comunidades, tocamos na Rocinha, tocamos realmente em todos os lugares que você pode imaginar, o projeto, na verdade, cessou um pouco quando começou o Música Brasilis, porque aí, entre a minha carreira e o Música Brasilis, ficava difícil de levar adiante um projeto que demandava bastante energia, muitos músicos de todo o mundo tocaram nesse projeto durante esses 20 anos, tivemos vários convidados ilustres, eu tive a alegria de abrir a série do Mosteiro de São Bento com Antônio Menezes em 1993, foi um dos espetáculos mais emocionantes da minha vida, e foi realmente muito importante ter feito isso, também pelo que você falou, fazer derrubar os mitos, de que as pessoas que não conhecem não poderão gostar, podem sim, elas têm sempre o coração aberto para apreciar o que é bom, para deixar aquilo entrar sem preconceito, preconceito é de quem acha que elas não têm essa capacidade, e é um preconceito que hoje a gente já vê orquestras nas comunidades, jovens aprendendo música clássica, instrumentos de sopro, de cordas, vários que a gente não imaginaria, achando que gostam de um tipo específico de música e que não é verdade, esses mitos todos caem por terra, tem muita música bacana e música clássica sendo feita também nesses espaços onde as pessoas antes não tinham nenhum acesso, né? É, e você sabe, isso que você falou é importante, muitas vezes crianças vinham, onde que eu posso aprender a tocar um violino? Onde que eu posso aprender a tocar uma flauta, um loboé? E essas orquestras de projetos sociais, elas fazem um grande sucesso no entorno em que elas atuam, porque as famílias também se sentem orgulhosas de ter um representante num palco tomando parte de uma orquestra que, para eles, é uma instituição máxima, uma instituição que produz um som inigualável, não é? Porque quando a gente ouve uma orquestra ao vivo é a impressão que se tem. Isso é muito importante, o povo brasileiro é muito musical e a música, com certeza, é uma forma de melhorar as capacidades cognitivas cognitivas dos jovens, não que todos vão se tornar grandes músicos, porque a gente sabe que são poucos que realmente fazem uma carreira profissional significativa, mas isso vai preparar para uma vida melhor, com certeza. Rosana, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já. Música 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 Música